A sonda Rosetta detecta água no cometa que alcançou em agosto com composição bastante diferente da encontrada na Terra. Segundo a Agência Espacial Europeia, estes dados reforçam a hipótese de os oceanos terrestres terem origem nos asteroides. Nos meteoritos, com origem na cintura de asteroides, a assinatura da água encaixa com a da Terra.